Bom, e para falar sobre o trabalho de fiscalização do CREA Minas, eu recebo no estúdio o engenheiro civil e de segurança do trabalho e novo diretor de fiscalização do conselho, Marcos Benícius Gervasio. Marcos, um prazer tê-lo aqui no programa e vamos falar um pouquinho então desse que é o papel do CREA Minas, a fiscalização. Pelo menos ele se instituiu assim, né? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. O prazer é meu estar aqui presente, falando para vocês. A fiscalização do CREA é a sua essência, o seu motivo de existência, né? Os conselhos foram criados para fazer a fiscalização do exercício profissional, garantindo dessa forma a defesa da sociedade. Então, como um motivo maior do CREA é a fiscalização, nessa nova gestão do nosso presidente, um dos projetos de campanha foi o foco na fiscalização e especializando todas as áreas de fiscalização do conselho. Porque muita gente, às vezes, fica pensando... Às vezes, até há um desabamento, há um problema e vai... Ah, chama o CREA. Não, o CREA não é para o depois, é para haver a prevenção. Se tem alguém habilitado por trás daquela... O CREA, a função do CREA, da nossa fiscalização, é garantir à sociedade que em todo empreendimento de engenharia, todo trabalho que envolva profissionais do nosso conselho, tenham esse profissional à frente daquele trabalho e exercendo aquela função de acordo com as suas atribuições. Porque evita a profissão ilegal, né? Porque, às vezes, a pessoa também, ela tem a formação, mas ela não está ligada ao CREA e isso também não pode, né? É, não. A gente define como dois lados. Primeiro, é aquele profissional que é engenheiro, é agrônomo ou geógrafo e está exercendo uma função que não é aquela para a qual ele foi graduado. A gente chama de profissional exercendo função que não é aquela onde ele teve a graduação. E, ao outro lado, é o leigo. A gente trata como leigo. Aquela pessoa que não tem habilitação alguma, não é profissional da área, está exercendo uma atividade que é restrita àquelas pessoas que têm habilitação. E isso ainda acontece? Acontece muito. No nosso interior, mesmo na capital, a gente tem deparado com grandes... Em várias situações, a gente depara com grandes participação nesse tipo de pessoas, né? De leigos e profissionais. Como é que o CREA faz para dar conta disso num Estado tão grande igual Minas Gerais? Desafio, né? Há três anos atrás, no primeiro mandato do nosso presidente, a gente começou um projeto de interiorização. Porque a gente tem uma... O CREA, há três anos atrás, tínhamos 60 inspetorias, né? E conseguimos, nesse mandato passado, passávamos a 81 pontos de inserção, né? Então, passamos de 60 inspetores para 80 inspetores. Então, foi um projeto que a gente denominou que é a interiorização do Conselho. Uma forma do Conselho estar mais presente naquelas regiões do Estado, né? Porque o nosso Estado é um Estado muito grande. Então, a gente conseguiu colocar em alguns pontos estratégicos, né? Alguma representatividade. E é importante também para a valorização. O engenheiro profissional, no caso, se sente mais valorizado, tendo esse ponto de apoio, essa unidade mais próxima. Mais próxima dele, para prestar o serviço que o CREA presta, né? Que é o serviço, além da fiscalização, a gente tem inúmeros trabalhos, né? A gente tem emissão de certidões, o registro de empresas, o registro de profissionais, que a cada semestre do nosso mercado em Minas Gerais é grande o número de novos profissionais que estão chegando. Então, isso foi uma forma do Conselho se aproximar mais, igual você acabou de dizer, né? Valorizando o profissional. A representatividade do profissional também, né? Agora, Minas Gerais também tem, são muitos segmentos que o CREA trabalha, atua, né? Mineração, a gente tem muito aqui, mas também tem a questão da agricultura. Minas é muito forte nessa área. E, às vezes, as pessoas não ligam isso ao CREA, mas está ligado ao CREA o profissional também, que atua no campo, né? Tá, sim. Tanto que, só para reflizar novamente, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, às vezes, a dona de casa, vamos colocar assim, ela não sabe, às vezes, que aquele alimento que está chegando na mesa dela, né? Porque ela faz o almoço, faz o jantar ali, é um produto que tem que existir um responsável por ele, que é o nosso agrônomo. Então, é até uma nova proposta agora para esse novo mandato, que é o agronegócio. Dentro da especialização da fiscalização, o agronegócio a gente colocou como prioridade e começamos pelo agronegócio para poder mostrar à população mesmo a importância da fiscalização no agronegócio. Porque tem toda a questão da produção da higiene também. Tem a questão do preparo da terra, do manejo, do transporte, do acondicionamento, até chegar na feira, no sacolão, onde a dona de casa vai comprar o seu produto. Então, aquilo ali tem uma série de fatores que tem que passar, a gente tem que ter profissionais à frente de todos os trabalhos para poder garantir ao consumidor um produto de boa qualidade. Bom, Marcos, e a gente vendo aí que esse foco no agronegócio, essa gama de atuação do CRE cresce muito também, mas também já vem crescendo há muito tempo. Em 2014, então, teve um salto muito grande no número de fiscalização. Isso é muito importante, né? Com certeza. Nós tivemos em torno de 31% o número de ações de fiscalizações em todo o Estado. E essas ações são ações em todos os sentidos, tanto no agronegócio, na indústria, na construção civil, na parte de mineração. Então, o CRE, como ele tem uma gama muito grande de segmentos a fiscalizar, no trabalho de 2014, conseguimos, sem aumentar o número de fiscais, sem fazer grandes investimentos, conseguimos aumentar... O planejamento estratégico, né? Foi basicamente no planejamento das ações, nos convênios firmados com diversos órgãos fiscalizadores do Estado. Isso também agora, nesse novo modelo de fiscalização. A gente está focando nisso, uma nova plataforma de trabalho para os fiscais, ações de convênios com a Defesa Civil, convênios com o Tribunal de Contas do Estado, convênios com a Polícia Federal. Então, isso intensifica, facilita o acesso dos nossos fiscais aos diversos empreendimentos que estão ocorrendo no Estado, de forma a crescer ainda mais. Nesse ano, a gente tem certeza que esse número vai estar crescendo ainda mais. E tem também instrumentos mais modernos, né? O CRE também está investindo nisso para auxiliar esse trabalho, para tornar mais ágil. Como eu acabei de falar, a gente vai ter uma nova plataforma, onde os processos, as autuações, as notificações, elas vão ser muito melhor acompanhadas, acompanhadas, evitando erros com relatórios sistemáticos, evitando erros de origem, evitando erros na tramitação. Isso vai facilitar muito. Agora, a gente percebe que muita, ainda tem ainda, muita gente que pensa que, igual no caso, ter um profissional na área tecnológica, lá no campo, ou em outro segmento que alguém acha desnecessário, ou acha que vai ser só um custo. As pessoas têm que começar a perceber que isso é segurança, né, Marcos? Não só segurança, como também aumento de produtividade. Às vezes, e a nossa fiscalização, principalmente a do agronegócio, a gente não, a pessoa, às vezes, o produtor acha que, ah, vai, é mais uma fiscalização, é mais uma taxa para pagar, vai me multar. Não, não é isso. O objetivo não é esse. A princípio, é muito importante a gente estar lembrando que essa fiscalização, ela vai se posicionar primeiro na conscientização, no treinamento, na orientação, e depois, que a gente passa para as ações de fiscalização realmente. Então, o que o, como é que vamos dizer assim, o que o produtor tem que pensar é que se ele fizer, né, o seu plantio, o seu cultivo, de forma correta, com orientação técnica devida, ele vai estar aumentando, talvez, naquela área ali, onde ele tem uma produção X, ele vai ter o dobro de produção, né, isso, evita o erro, evita o desperdício, o uso, até o uso exagerado de agrotóxico, né, de produtos, né, que são caros, e ele vai estar aumentando a sua produção na mesma área, graças ao que? É o acompanhamento técnico do profissional habilitado. Tanto isso também, a gente pode falar isso também na construção civil, né, às vezes a pessoa está construindo uma edificação ali, achando que não contratou um engenheiro, que ela vai conseguir fazer, é mais barato, não é, às vezes ela pode fazer aquele mesmo trabalho com um custo muito menor se tiver devido à orientação técnica. A gente percebe que o CREA tem muita preocupação com informação, em estar sempre levando palestra, sempre divulgando as ações e tudo, você percebe também que as pessoas que passam por essas fiscalizações, elas estão mais receptivas, elas conseguem entender hoje essa importância, esse valor desse trabalho? Estão, hoje o brasileiro, de modo geral, ele está mais atento, né, com as grandes mudanças que estão acontecendo no país, né, com as dificuldades, o brasileiro está mais atento, sim, às ações de fiscalização, às orientações, né, a preocupação em estar fazendo certo e não estar perdendo, desperdiçando, isso é importante. Então, para 2015 agora, novidades seriam então esses focos, esse foco novo aí no agronegócio? É, o agronegócio, né, a modernização da nossa fiscalização, né, a maior presença do CREA no interior, né, com as nossas apresentações que a gente tem, com os sons de inspetores, as nossas associações, né, que a gente tem espalhada por todo o interior, é uma integração maior de todo o corpo do CREA. E todo mundo sai ganhando, a sociedade como um todo, né, Marcos? Como um todo, a sociedade, como, né, a gente volta a falar, que a importância, o objetivo do CREA é defender a sociedade. Então, com isso, o ganho maior é da sociedade. Ok, então, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu, volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, gente, no próximo bloco, você vai ver como o trabalho em conjunto de várias engenharias pode recuperar solos degradados. Não saia daí, a gente volta já. Música Música